e os vendedores de consórcio tudo doido e por falar em vendedor de consórcio deixa eu contar mais uma uma piada em mais um disseram para eu fazer eu vou fazer mais um quadro tio Chico oceifador oceifador presta atenção que essa essa nova tá essa nova dizer não é nova nova velha mas presta atenção em 2021 ano passado eu fiz um vídeo falando que libera crede é o mesmo que fazer o pacto continuoso quando você vai lá no libera crede que é uma modalidade pilantra que a yamaha picolé chuchu tem para enganar você para fazer aí um financiamento sendo que se você tiver nome negativado você consegue levar uma moto olha só presta atenção eu vou contar essa história e aí eu eu fiz um vídeo mostrando né que o afirmando que o libera crede do picolé de chuchu que não é consórcio mas é tão ruim quanto ele é o mesmo que você assinar o pacto com mochila de criança é só cair a gotinha da esferográfica na hora de você assinar o contrato que pronto dou a minha alma para o morrer de mochila de criança mesma coisa e aí eu vi uma última mensagem hoje esse vídeo ainda rola bastante né porque tem uns trouxa que acha que que eu sou oceifador que eu quero sei far o desejo do brasileiro lascado de ter uma moto a qualquer custo né e eu sou o cara que eu eu destruo o sonho desses brasileiros né por isso esse é o primeiro vídeo né do playlist tio Chico o ceifador né de sonhos do brasileiro lascado e aí olha só as mensagens escutem as mensagens e eu vou explicar por que que eu libera crede é tão desgraçado assim é tão ruim no momento de alta de selic de taxa selic de 12,25 é isso mesmo é 13 vamos vamos ver taxa selic vamos lá taxa selic bora ver hoje taxa selic 13,25 eu tava falando 12 tava 12,75 e agora está 13 e 25% taxa selic agora no dia 24 de junho de 2022 tá então é muito pior ainda fazer um financiamento desse tipo que eu vou explicar o que que é com a taxa selic a 13 e 25 por cento ao mês e desculpa ao mês é ótimo ao ano tá vamos lá e eu vi uma eu li uma mensagem são algumas mensagens dos caras que acham que a Yamaha é boazinha vamos lá olha a primeira mensagem essa mensagem é de um ano um ano atrás mano como tem pessoas que querem te dizer o que tem que fazer com o seu dinheiro eu fiz o libera crede em outubro do ano passado em 2020 e já recebi a moto foi a melhor coisa que fiz porque não conseguia aprovar de jeito nenhum e não queria fazer consórcio já sabia que ia pagar juros e pelos cálculos saiu mais barato do que o consórcio da Yamaha aí o outro vem e fala embaixo ele só ver é igual tá eu tô lendo exatamente como ele escreveu eles só ver o lado negativo esquecem que faz liberar crede e esquecem que quem faz liberar crede eu tô lendo exatamente como infeliz escreveu tá é porque realmente tá precisando fiz o liberar crede vou pegar a moto ano que vem nem nem penso nos juros nem penso nos juros porque vou usar moto pra fazer mais dinheiro ele é tipo o Felipe sabes que tem 48 chances de ficar rico milionário ele tem 48 chances ele fez a moto sem entrada também e ele sabe tudo né e ele é um rapazinho que diz que tem 48 chances de ficar rico né comprou uma moto sem entrada pagou duas ou três motos e tem 48 chances de ficar rico mas vamos lá aí o outro embaixo o outro embaixo escreve eu também aí vem a cereja do bolo o último sinceramente só trouxa cai nesse tio aí eu eu sou o tio só trouxa cai nesse tio aí o cara acha que todo mundo é igual ele mesmo falou que fez consórcio fez financiamento e agora fica desmotivando as pessoas cara nem todo mundo tem dinheiro pra comprar algo à vista e ninguém tem o direito de emprestar uma grana ou confiar em você sem cobrar juros é o sistema você vai pagar juros por aquilo que você não tem se todo mundo tivesse pra comprar à vista compraria à vista não pagaria juros aí tá fácil com a agência não tem vírgula tá gente então é difícil entender o que ele quer falar direito não tem vírgula é tudo sem respirar aí é difícil vamos lá se todo mundo tivesse pra comprar à vista compraria à vista não pagaria juros aí tá fácil com a troca a agência vender não ganha nada em troca é um banco te emprestar dinheiro o dinheiro e não tem nenhum recurso assim o banco já falece quer dizer o banco vai confiar te emprestar o dinheiro corre risco de você não pagar e não vai ganhar nenhum juros em cima aí tá fácil demais né aí fica na ilusão aí desse cara aí amigão segue teu coração cara nem rico compra as coisas à vista ou é parcelar ó nem eu tô lendo como ele escreveu aqui tá nem rico compra à vista as coisas nem rico compra as coisas à vista ou é parcelado ou é financiado tem que ter dinheiro faz dinheiro e quem quem tem dinheiro faz dinheiro e quem não tem correr atrás ele escreveu assim tá correr atrás e dar jeito de pagar tchau obrigado sempre no infinitivo né a desgraça do infinitivo o brasileiro analfabeto analfabeto digital bota tudo no digital analfabeto funcional né bota tudo no infinitivo mas tá bom aí você vê olha só porque que a gente tá na zerda por mais que você pense assim não eu tô fora dessa não é o pensamento médio do brasileiro ele acha que ele não vai alcançar se ele não se endividar ele ainda acha legal pagar taxa de juros acha show de bola e acha que quem tá quem cai na minha conversa é trouxa quem cai na minha conversa é trouxa a minha conversa de sustentabilidade consumo consciente não se encalacre não se endivide cuidado junto dinheiro tenha paciência e eu tenho patrocinadores eu preciso vender os produtos dos meus patrocinadores e quem cai na minha conversa de dizer peraí calma alto lá não gaste seu dinheiro não entre em dívida é trouxa eu ainda sou errado e ele diz rico cadê nem rico compra as coisas à vista ou é parcelado é financiado quem tem dinheiro faz dinheiro e quem não tem correr atrás enfim eu tô lendo do jeito que esse infeliz escreveu tá lá no vídeo libera cred bota aqui no canal você vai ver esses rapazes estão lá tá lá tá lá é só olhar tem o nome dos infelizes lá tá tudo lá se vocês acharem que é mentira minha tá lá e é o seguinte por que que rico não faz não paga a vista depende do da possibilidade do rico e das condições o rico o rico vamos falar de rico mesmo porque agora agora aqui no Brasil realmente abriu um abismo não tem mais classe média é pobre ou é rico é isso mesmo até a classe média ficou pobre perdeu tirou o filho da escola criança no inglês só se for com o professor particular que cobra um preço porque hoje tem professores particulares com minha querida Janice França que faz que dá aula aí remotamente no whatsapp que são preços acessíveis mas pegar criança e botar no inglês numa escola de inglês acabou isso tá é só pra quem tem muita grana mas vamos lá por que que o rico não compra a vista nem sempre compra a vista porque o rendimento que ele tem lá e eu vou explicar pras pessoas que acham e que enfiaram isso na cabeça que o rico não compra a vista nem o rico compra a vista é porque o rico tem dinheiro dinheiro aplicado e o dinheiro trabalha pra ele ele não precisa ficar contando moeda então ele faz o seguinte aliás ele conta a moeda pra saber quanto que ele vai receber de rendimento no mês seguinte se ele tira aquele dinheiro da aplicação ou não esse é o grande dilema do rico entendeu eu tô explicando pra vocês porque sempre tem um zé que vai nessa conversa desse rapazinho porque é um rapaz deu pra ver até pela foto é um menino ainda deve jogar videogame nada contra mas deve ser aquele que joga videogame acha que é piloto ou acha que sabe de alguma coisa mas vive a vida inteira num quarto tipo o monarque vive a vida inteira dentro do quarto jogando videogame quando sai da vida faz só bosta né e não sabe o que é a vida real mas nada contra quem joga videogame eu jogo também mas olha só aí esse menino aí ele diz o que rico não compra a vista mas o rico ele tá com o dinheiro lá aplicadinho e rende um valor mensal aí ele calcula o seguinte pô se eu tô tendo um dividendo aí se eu tô tendo um rendimento de 10 mil reais por mês ah eu vou comprar parcelado eu não vou comprar vista porque que eu vou tirar tirar o meu dinheiro da aplicação eu tenho sei lá eu não vou falar quanto tá eu tenho um valor x lá aplicado tá dando um rendimento de 10 mil reais por mês ah dá pra eu pagar 2 mil reais 2 mil 2.500 reais numa moto premium por mês dividido em 24 vezes porque geralmente pra você ter aí umas parcelas legais 2 mil mil e poucos é 24 vezes o cara dá uma entrada tem que dar uma entrada tá de 60 50% pra ter uma taxa de juros boa e não pense que rico faz um financiamento como o pobre faz sem entrada não rico ele dá dinheiro ele dá entrada tá ele dá entrada 50 60% então 50 60% de 100 mil 1 é um dinheiro 60 mil reais 50 mil reais né é cento e pouquinhos de mil uma moto geralmente uma moto que rico compra né não chega a ser 100 mil cravatos cento e pouquinhos mas vamos fazer 100 mil então o cara dá 50 60% de entrada 50 60 mil de entrada e ele divide o restante aí ele pensa o seguinte pô eu tenho um dividendo eu tenho uma renda passiva porque ele aplicou dinheiro lá atrás né agora não lá atrás ele pegou o dinheiro aplicou tá rendendo agora 10 pau por mês aí ele faz assim ó 10 mil eu consigo pagar isso acho que 2 mil reais dá pra eu tirar pra eu comprar uma moto dou 50 mil 60 mil de entrada que eu tiro de uma outra aplicação aí sim eu perco aquela outra aplicação coloco aqui dou a entrada e com aquela outra aplicação que eu fiz porque rico ele não tem uma aplicação só não ele tem várias tá aí ele vai perder uma aplicação aí ele tira de uma que rende menos aí ele vai lá tira os 50 mil ou 60 mil bota lá pega uma moto premium e ele vai pagar com parte daquela aplicação que ele simplesmente vai ter o rendimento o rendimento daquela aplicação lá dos 10 mil de ganhos mensais ele vai pra pagar a moto e tá de boa mas ele não faz sem entrada por quê? porque o rico ele sabe que a taxa de juros é astronômica quando você compra um veículo sem entrada rico não faz isso rico não é trouxa rico ele sabe trabalhar com o dinheiro dele aliás muitos ricos ficaram ricos porque entendem o mínimo de matemática o mínimo matemática básica ah mas é porque o rico teve oportunidade não tem gente que é pobre ficou rico porque exatamente botou a cabeça pra funcionar porque fez como E.T. Bilu disse buscou conhecimento nem sempre nem sempre o rico é o que já nasceu rico muitos ricos eles se tornaram ricos porque botaram a cabeça pra funcionar correram atrás estudaram entenderam como é que funciona matemática matemática básica juros compostos tudo mais é fácil hoje você tem isso aqui a chave da informação celular tem gente que divide em 24 vezes tem gente que paga 12 mil reais o valor de um veículo só pra ter uma bosta dessa isso aqui tem a informação o segredo da informação não precisa assistir filme ou segredo não tá aqui o segredo é isso aqui busca informação tá aqui na palma da sua mão então o que o rico faz ele vai lá dá entrada pega o dividendo pega o rendimento dele vai lá pagar a moto ele não vai entrar com zero de entrada só pra fechar o lance do libera cred libera cred é uma modalidade que você que tá com o nome negativado nome sujo negativado você que tem baixo score o que é score é o teu nome na praça se você não tem o nome com uma pontuação boa se você é um cara que deve ou deveu por um tempo seu score ele tá baixo se você não é bom pagador se você não faz crédito também você pode até ser um bom pagador na praça mas se você também não usa o cartão de crédito você tem o score baixo porque as operadoras os bancos eles querem pessoas que consumam o crédito se você consome crédito e é um bom pagador você começa a ter seu score alto mas se você não usa nada eu não uso cartão de crédito seu score é baixo mas se você não é um bom pagador paga atrasado paga sempre no rotativo na prestação mínima você tem o score baixo dito isso você não consegue financiar uma moto ou no consórcio quando entra na modalidade financiamento quando você é contemplado entra na modalidade financiamento aí você tá lascado não consegue porque você não tem renda não tem nome limpo ou quando você faz o financiamento aí o cabra faz o que? pô Yamaha é a minha mamãe Yamaha é a mamãe piccola chuchu tem o LiberaCred que vai lá e dá crédito pros negativados olha que maravilha poxa salvação vou conquistar minha moto né poxa e esse tio Chico aí desgraçado né trouxão fazendo os outros de trouxa não querendo que o brasileiro alcance a moto tá bom o que o LiberaCred faz? você tem nome sujo se coloca no lugar e você você tem você tem cem reais na mão aí vem um amigo seu que você sabe que o cara é mau caráter você sabe que o cara é mau caráter não tô dizendo que a pessoa que deve é mau caráter mas vamos botar no extremo tá o cara é mau caráter o cara não paga o cara foge da polícia o cara é lascado eu vou até tirar esses exemplos senão a pessoa vai dizer aí vai estar dizendo que quem não paga é mau caráter tá bom vamos dizer o cara não tem condição de pagar ele vive perdendo emprego vai e volta o cara é bom caráter tá bom o cara é bonzinho o cara é bonzinho aí o cara vive perdendo emprego o cara enrolado o cara tá sempre perdendo emprego devindo pra Deus o mundo aí o cara fala assim pô amigão me empresta cenzão aí me empresta cem reais aí você vai fazer o que eu não vou emprestar pra esse cara esse cara vai eu vou perder cem reais a não ser que e aí tudo que eu falar aqui agora é ilegal tá não se empresta dinheiro pra ninguém pessoa física pra pessoa física assim sem algo legal existem formas legais de você emprestar dinheiro pra outra pessoa mas isso é uma outra história mas assim de boca é ilegal tá isso não pode fazer não aí vamos supor que você pense assim tá bom eu vou lhe emprestar o dinheiro mas eu vou lhe cobrar vamos dividir em dez vezes esses cem reais e aí você me paga dez vezes de vinte reais dez vezes de vinte reais só que o libera crede ele faz o seguinte ao invés do cara pô dez vezes de vinte reais ele vai pagar o dobro no final das contas aí o cara fala pô tá bom porque você sabe que o cara é pilantra quando ele chegar na metade das parcelas ele já quitou com você o resto é juros o resto é lucro pra você só que o libera crede é pior do que isso eu tô tentando falar com uma matemática bem basicazinha pra quem não entender mas quem não entendeu fala depois comigo que eu desenho faço questão de mandar um desenhozinho e aí eu mando e eu tô falando sem arrogância tô falando de boa eu desenho mesmo faço lá as bolinhas faço lá tudo bonitinho pra poder explicar aqui eu não tenho o tabletzinho pra poder desenhar e aí é o seguinte isso é um operador normal é como se fosse um banco normal ele cobra o dobro sabe o que o libera crede faz? ele vai dizer assim tá bom eu te empresto os cem reais mas você vai me pagar em dez vezes de trinta reais três vezes por quê? porque o libera crede ele sabe que a pessoa tá com o nome sujo que a pessoa não tem nenhuma moral pra pegar empréstimo ela sabe que aquela pessoa ali vai dar o calote mas tem tipo muita chance de dar o calote então o que que ela faz? com um terço das prestações pagas se você não sabe o que é um terço é difícil tá? vê aí no youtube o que que é um terço um terço das prestações já pagou já quitou o resto é lucro então ao invés de pagar vinte o cara vai pagar trinta reais por mês o libera crede é isso ele vai cobrar três motos de você três porque você tá com o nome sujo então quanto antes você quitar a dívida com ela que em tese são cem reais tô falando cem reais melhor o resto é lucro porque aí se você deixar de pagar ela já recebeu dinheiro então nunca 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 faça o libera crede em hipótese alguma você vai tá pagando três motos junto dinheiro Zé Maria junto dinheiro fia pega o dinheiro aplica o dinheiro tenha paciência ah mas eu preciso mas você prefere pagar três motos ou você acha que realmente trabalhando com aplicativo você vai conseguir fazer esse dinheiro realmente você vai viver pra trabalhar e ainda vai se colocar em risco por uma estafa porque nenhum aplicativo vai te pagar um valor justo pra você trabalhar numa jornada saudável pra você quitar essa dívida você vai viver de uma forma como um escravo pra poder pagar uma dívida é isso que o brasileiro tá vivendo hoje como um escravo correndo atrás sabe aquela aquela roda que o hamster fica o brasileiro hoje tá assim tá lá na roda e não vai pra lugar nenhum porque a gente perdeu o valor o dinheiro da gente perdeu o valor a inflação o nosso dinheiro quem tinha dinheiro lá em janeiro parado perdeu o valor lá de janeiro pra cá enfim não faça financiamento sem entrada em hipótese alguma hoje com a taxa selic a 13 e 25% o crédito tá mais caro tá muito mais caro e é isso que a taxa selic faz ela aumenta o crédito pra diminuir o consumo pra tentar segurar conter a inflação pra que as pessoas parem de consumir mas isso não tá funcionando porque as pessoas são loucas acham que uma pessoa como eu que tá aqui tentando orientar falar aqui pras pessoas não faça isso cara eu sou um trouxa eu sou um trouxa você que tá acreditando no que eu digo não faça com sócio não se endivide você é um trouxa pra esses caras e não é um só não tem um monte de gente que pensa assim infelizmente mas eu vou continuar falando aqui vou continuar tentando orientar as pessoas pessoas a não acharem que vale qualquer coisa pra alcançar um objetivo material uma moto um carro até mesmo um apartamento uma casa não vale não vale se tornar escravo do dinheiro se tornar escravo de um trabalho você perder sua saúde pra você pagar algo que daqui pra um tempo mais pra frente você pode alcançar mas tem que ter calma não adianta quem é imediatista é aquilo que eu falo sempre apressado come cru e esse é o pior momento pra você se endividar é o pior momento pra se endividar agora 2022 taxa selic nas alturas é o pior momento não faça o LiberaCred não faça financiamento sem entrada nem com 20 nem com 30 nem com 40 50% é o mínimo que você tem que fazer um financiamento e olhe lá o ideal é esperar realmente essa chuva passar mas se você quer fazer um 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 LiberaCred já saiba que tua alma já tá lá com mochila de criança você já tá meio caminhandado aí pra mas se você sabe também tá de boa né já tá já tá em casa e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e se você quiser